E aí, corredores e corredoras, tudo bem? Hoje é dia 4 de novembro, né? Começamos o mês de novembro de 2015, essa é a edição 78 do Correiro Noir ao vivo. A gente usa sempre o Blab, né? Também, mas agora dá para colocar o Blab dentro do site do Correiro Noir, isso facilita bastante a vida das pessoas, encontrarem o programa. Nem todo mundo tem que ir nesse blab.im, que é o nome, assim, é muito esquisito, né? Mas dá para você acessar pelo site, depois a gravação fica lá, depois a gente coloca no YouTube, depois vai para o podcast. Lembrando vocês, né? Ah, aliás, hoje é um dia muito legal, Ricardo Luiz e Isaac. Hoje é um dia que o Correiro Noir bateu a marca de 23 mil assinantes lá no YouTube, cara. Muito legal. 23 mil. E aliás, eu queria mandar um abraço. Ainda tem o podcast? Tem, né? Temos, temos o podcast. Então, porque hoje é o dia do ouvinte também. Não sei se você sabe. Hoje é o dia do ouvinte? É, então, evidentemente. Mas é hoje ou hoje, né? Se você está amanhando, já não vai ser o seu dia, cara. Então... Tá, amanhã já não é o dia do... Então você fala assim, feliz dia do ouvinte atrasado. Feliz dia do ouvinte no dia 4 de novembro. Agora, se você usar, escutar nos 5, 6, 7... Sinta-se abraçado atrasadamente, assim, mas não por minha culpa. Eu não consigo me sentir abraçado pelo nicho, eu não consigo imaginar essa cena. Não? Não. Agora o Balô manda abraço e eu não, pô. Sinta-se abraçado, pô, qual é? Não. Eu dou o ouvinte, né? Se dá um big hug aí, sei lá. Bom, beleza. Então, Correiro Noir, canal no YouTube, né? Como vocês sabem, youtube.com.br. Estamos com 23 mil assinantes, 2 milhões e meio de videovios, cara. Sensacional. Temos a página no Facebook, estamos no Twitter, Instagram, Periscope, etc. Essas coisas e tudo mais. Então acompanha a gente em tudo, como vocês puderem, tá bom? Também a gente... Esse vídeo fica depois lá no site, vira um podcast, tem um podcast Correiro Noir, você encontra lá na iTunes Store. Ou nesses programas também, agregadores de podcast que tem Android e Windows Phone. Então, hoje a gente vai falar sobre a Maratona de Nova York, né? Principalmente, primeiro, no Maratona de Nova York, aproveitando que o Ricardo Zizac está aí, nosso representante em Nova York, né? E também vamos falar sobre outras coisas que pintaram aí, né? Teve um lançamento... Vai ter um lançamento da ex que vazou uma imagem, tem uma polêmica. O Correiro Noir colocou a imagem, não era para até colocar a imagem, mas o vídeo tem a imagem. Caos. Também teve uma notícia punk, assim, hoje, né? No mundo do atletismo, né? O ex-presidente da IAF foi preso. Não é que foi preso, meu? Foi... Nossa, mano! Ó, o Danilo Balu entrando. Foi pego aí, recebendo suborno da Federação Russa para esconder ali. Nossa, mudou o cenário do Danilo Balu. Danilo Balu, boa noite. Boa noite, boa noite. Eu estou fazendo a introdução aqui, Balu falando que a gente vai falar sobre a Nova York, o Baratona de Nova York, a polêmica que rodou aí, o lançamento da EZ, que vai rolar dia 14 de novembro, e também sobre essa bomba que explodiu aí no mundo do atletismo aí, do ex-presidente da IAF ser acusado aí de receber grana da Federação Russa. Então, complicadinho, tá? Hoje, temos bastante pano para manga, não é verdade? Não é verdade. Então, é isso aí. Vamos começar. Ó, Balu, a gente tem que começar falando de Nova York, porque o Nish vai ter que sair às nove horas. Ele vai ter que ir lá na manicure ou na aula de balé. Ele pediu para sair um pouco mais cedo, né? Nish, Nish, e aí, pô? Não, 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 aí não. Primeira coisa que eu quero saber, quem ganhou a prova? Que eu não sei até agora. Não, estou brincando. Tem certos missão aí. Vamos ver a prova rápida. Bom, rapidinho, rapidinho. Primeiro, eu e o Balu erramos na nossa previsão dos homens, né? A gente apostava totalmente no Isso Equipe Sangue. Não deu o Isso Equipe Sangue. O Isso Equipe Sangue foi o quarto colocado. O primeiro colocado foi o Stanley Biewicz. É um cara bem conhecido aqui no Brasil. Correu muito com o Coquinho aqui, né? No Brasil. Ele ganhou com duas 10 e 34. Vocês veem como essa prova nivela por baixo, né? Mas o cara fez 28 e 34 nos últimos 10 quilômetros, cara. Nossa, sério? Pelo amor de Deus. A manchete do Let's Run era essa. Com 28 e 34 nos últimos 10 quilômetros, o Stanley Biewicz ganha a maratona de Nova York. Pô, pelo amor de Deus. Correu muito bem, né? E a Barbada realmente foi a vencedora feminina. Mary Kitane, ex-recordista mundial da meia-maratona. Já tinha ganhado a prova no passado, voltou a ganhar esse ano. Ela fez duas 24 e 25. Mary Kitane. Não tem pra ninguém, né, Danilo Balu? Sim, não tem pra ninguém. Quer dizer, também achei que não tinha pra ninguém com o Kipsang e a gente errou, né? Erramos, erramos. Não tem pra ninguém, né? Acho que a gente tem que lembrar. Balu, a gente tem que lembrar do que o... Engenheiro de obra pronta, né? Então, não tem pra ninguém, Mary Kitane. Exatamente. Agora é fácil, pô. É, cara, tem que lembrar aquela coisa que o Daniel falou pra gente no meio da transmissão. Olha, um dos problemas pro Kipsang, Kimeto e Jeffrey Moutai é que o agente deles tá suspenso lá no Quênia. Então, tem uma série de coisas que o cara não consegue mais acompanhar os atletas. Isso pode, de alguma forma, influenciar, talvez. Mas será que estamos vendo a decadência do Kipsang, assim como aconteceu com o Jeffrey Moutai? Será que estamos vendo o Denis Kimeto não ganhar mais nada depois do Reco Mundial, né? Assim como o Patrick Macau, surgiu e sumiu, sei lá, né? O que você acha, Danilo? O que eu acho... Cara, eu acho, assim, o... Deixa eu ver. Tem que partir pro outro lado, assim. Quantos maratonistas correram em alto nível, fazendo tempos fantásticos por muito tempo? São pouquíssimos. O próprio Hyde tem... O Hyde correu quantas vezes em altíssimo nível? O cara ganha a Major, usando mais ou menos em paralelo, é o tênis. Quantas pessoas ganham... Quantos tenistas ganham o Grandes Lãs? Tem meia dúzia que ganha todos os Grandes Lãs há anos. O Denis Kimeto é um cara que tem vários pódios anteriores ao Record Mundial. Tem no Record Mundial. De verdade. O intervalo de duração vai de um maratonista ali no Vets, no Pico da Pirâmia, curtíssimo. Não dá pra esperar que o Denis Kimeto continue esperado, né? Não dá pra imaginar que ele vá repetir isso por muitos anos. Talvez ele corra bem. Talvez ele corra bem em Fukuoka, passa dois e três, dois e quatro. Só que assim, daqui a três anos, não é provável que ele faça isso. É muito curto, né? Tempo de... O cara fica nesse ritmo, nesse nível de poder. Nesse ápice, né? No auge, né? Olha, sabe que eu tomei uma chamada no vídeo que eu fiz lá, do Corrida Noir News, que eu fiz falando sobre Fukuoka, de um amigo do Nishi e do Eduardo Suzuki, do Tênis Certo, ali, tomei uma chamada. O cara fala que não é pra falar Fukuoka, é Fukuoka que fala. Porque no Japão não tem acento no O. Aí, porra, mano. É se falar Fukuoka, viu? Agora é o sommelier de maratona. É, que nem falar a Gilsson. Maratona de New York. New York. Boston, é. Tem que falar Boston. Maratona de Boston. Boston. Valeu, porra. A gente tem um grande PM Fukuoka. Às vezes, você fala Fukuoka a vida toda. Por favor, né? Eu peguei lá no Let's Run, os caras colocaram alguns números interessantes, alguns dados interessantes na maratona de Nova York. Vou falar aqui, né? Teve 50.285 pessoas que começaram a prova. 49.617 completaram. Menos 50 completaram? Menos 50. 28.914 homens e 20.703 mulheres. É um número histórico. É o maior número de mulheres na maratona de Nova York até hoje. 81, né? Algo assim. É, o rimba. Impressionante. Impressionante, né? O cara mais velho a completar a prova foi o Richard Gonzalez, de 83 anos. 83 anos. 6 anos e 54. Eu recorri para um vídeo dele de 10 minutos. Exato. Daí a mulher mais velha, Agnes Rois Blomers, da Holanda, com 84 anos, fez 5 horas e 40. Olha que legal. Não é ruim, não. Mais rápido que a Pamela Anderson. E tinha algumas celebridades, né? Que correram a prova. Foi muito interessante, né? Você falou o mais velho, o mais velho, a mais idosa e o mais nipo brasileiro dos 50 mil que correram. Ninja. Ninja. Ninja mais nipo brasileiro. Ninja também lá, viu? Agora, olha, é uma decepção enorme eu saber que a Alicia Keys correu a prova. A Alicia Keys, ela tem uma retagorda enorme, né? Como diria o sommelier de maratona, Alicia Keys. Alicia. Alicia Keys. Fez em 5 horas e 50 a prova. Também mais lenta do que holandesa, tá vendo? É, mais lenta do que holandesa. Mas se ela tem 10 horas, ela pode correr por 6, 7 horas. É, é verdade, é verdade. Com certeza, com certeza. Eu não tô entendendo ela, pô. Eu acho que... Será que ela... Agora, você acha que ela correu essa prova ao som da música dela em New York? Que eu acho demais aquela música. New York. Olha, eu só digo uma coisa. Vocês viram o caso do Itabiano? Vocês vão falar do Itabiano? Eu vi. Vamos falar. O cara que ficou perdido dois dias depois. O cara é sensacional, cara. O cara é exuiciado em heroína, tá? Eu li hoje a história só na... Não sei se foi no New Yorker, no New York... No New York Times ou na New Yorker, não sei. Foi fantástica a história dele, cara. Muito legal. Eram sete italianos, vocês já sabem da história inteira ou não? Fala aí, fala aí. Aproveita que você tá falando e manda a bola. Um grupo de sete italianos, ele era o menos... Ele era o corredor mais lento dos sete. Ele não falava um ruim em inglês. Ele correu a prova... É, lógico que ele não falava oi. Ele falava tchau. Falava tchau. Ele correu a prova sem falar nada em inglês. E ele carregou... Ele tinha com ele o mapa do metrô, o cartão do hotel. Isso nas coisas, né? O mapa do metrô, o cartão do hotel. Acho que um pouco de comida que devia ser o... Um bag, eu não lembro agora. Só que no meio da prova, ele perdeu o contato com os outros corredores. Ficou em último. Como o Sérgio disse, eu não sei se tem a ver, mas citado na matéria, ele é especiado em heroína. Isso. Ele chegou meio em delírio após a prova, meio aéreo, meio... Doidão. Meu doidão. Mas ele ficou meio disperso. Deu que na hora que ele foi pegar as coisas do bolso, ele perdeu... Ele deixou cair o cartão do hotel. Não. Sabe? No gol de trás, você puxa, cai o cartão do hotel. Ele perdeu o cartão do hotel e o mapa do metrô. Todo mundo foi embora, todo mundo da prova foi pro hotel. Chegou no hotel, o cara não chegava. Falaram, pô, aconteceu alguma coisa. Vamos pro parque. E ele no parque. O parque gigante, óbvio. A gente tá mandando a USP, assim. Chega lá, pô, não acha o cara. Óbvio, não vai... Seria muita sorte achar o cara. E ele no parque. Voltaram pro hotel. Aí tinha um jantar de confraternização do grupo. Ele não apareceu. Falaram, agora é... Agora fodeu. Agora fodeu. Agora não consegue. Ligaram pra embaixada. Ele foi dado como desaparecido ainda no domingo. E ele no parque, perdido, sem saber pra onde ir, pra onde ir. Puta, coitado, velho. Só que o voo dele era segunda-feira de manhã pra Itália. Ele falou, opa, vamos pro aeroporto. A gente encontra o cartão. E lá o meu grupo. No aeroporto, também, aeroporto gigante. Imagina você, por sorte, encontrar assim... JFK. Sem falar nada de inglês. Não sabe qual é o seu portão de embarque. Você não sabe nada. Tem 10 aeroportos aí. É, tem New York, tem JFK. Segunda de manhã. 24 horas, com roupa de corrida. Os caras expulsaram ele do aeroporto. Falaram, ô, mendigo, vai pedir dinheiro lá fora. Tiraram ele do aeroporto. O grupo falou, gente, aconteceu alguma coisa, porque o cara não tá aqui. E aí ele ficou vagando. Vagando pela cidade. Com roupa de corrida. Com roupa de corrida na prova do aeroporto. Com o número de peito, o número de peito. Como assim, tem boca, vai, Roma! Mas ele não falava nada em inglês. Na terça, de uma terça de manhã, ele tava no centro do metrô, perdido. Tipo, tentando achar alguma coisa. E olhava, imagina o nível de desespero desse cara. Pelo amor de Deus. E sem comer, sem dinheiro. Sem comer, sem nada. Um policial, um policial. Tipo, o naip no nicho, o cara. Tava lendo o jornal, lendo o jornal, com a foto do italiano. Quando ele olha... O italiano? O italiano com roupa de corrida. Não. Aí ele foi, chamou. O setor falou que o italiano, o italiano não falava nada. Ele mostrou a... Pede? Distintivo. Eu sou policial. Sou polícia, mano. Chamou ele. Ele já colou no policial. O policial pagou o café da manhã pra ele. Ah, que legal. E eles conseguiu contactar o cara. O cara ficou domingo de manhã, até terça de manhã, vagando por Nova York com a roupa da corrida. Mais nada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que absurdo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá com a medalha, né? Tá com a medalha. Deve ter me dado a medalha. Congratulations. Congratulations. Completou a prova. Completou a prova. Ele não correu muito, né? Acho que correu quatro horas, eu acho. É, não é ruim assim, pô. Sim, sim, sim. Eu vou postar no recorrido, a história dele é fantástica. Não, incrível. Cara, sensacional. Mas incrível, tudo é isso. Nova York tem um monte de italiano. Eu não acho um italiano pra falar com ele. Impossível. O cara deve ser muito meio vartão, muito pouco sociável. Porque, cara... Que é Little Italy. Little Italy, porra. E Nova York ainda, velho. Nova York. Eu encontrei italiano no metrô, falei com ele lá, porra. Caramba. Capite. Eu já passei apuro na... Eu entendo, cara. Eu passei apuro forte na Romênia porque eu não consegui falar com ninguém. Não, sim. Imagina esses países do leste europeu. Mas Nova York, cara. O Nova York é Nova York. Tem alguém que fala italiano. Na Romênia, alguém que fala inglês. Na Romênia, alguém que fala italiano também é complicado. Se bem que dá pra... A Romênia é um pouco parecida. É, a Romênia, é, realmente. É tudo igual. E outra... E sem querer abusar, já abusando, também vou postar no blog um... Não um gif, né? Um vídeo, mas é um... Acaba sendo um gif. Com a maratona, né? As 26 milhas. E mostrando a quantidade de corredores. Assim, são as ondas da largada. É difícil explicar. Ah, tá. Não é aquele animado do New York Times que publicou antes da prova. É sensacional. É sensacional aquilo. É maravilhoso aquele negócio. Maravilhoso. Olha a chegada, o tempo todo a chegada é uniforme. Mesma quantidade de pessoas chegando. É impressionante. É demais aquele gráfico. Aquele gráfico é sensacional. O professor Carlos Silva falando que perdi meu voo de volta da Argentina e passei algo semelhante. Porra! Porra, na Argentina, bro. Na Argentina, você fala portunhol, meu irmão. É só você falar assim, Pelé é melhor que Maradona. Pronto, já tá em casa. O professor Carlos Silva tem que entender que o cara não conseguia chegar no hotel dele porque ele perdeu o cartão. O cara não tinha um salavo. O cara não tinha comida. O cara não... Pelo amor de Deus. O cara não sabia o voo dele, o horário. Não sabia nada. O cara ficou vagando pela hora que teve sorte de se separar com o policial. Eu conheço... Eu não lembro quem foi que contou a história que correu com a mãe e a mãe se perdeu e a mãe não falava nada e ela não conseguia achar a mãe de jeito nenhum. A mãe chegou maior tarde. É uma desgraça toda. Não sei quem foi que me contou. Onde eu li ou onde alguém me contou essa história. Brasileiro, né? Lá em Nova York. Só sei que a mãe finalmente chegou no hotel, conseguiu tomar banho e jantar lá. Eu tenho uma história muito boa. É rapidinho. Eu prometo. Não tem nada a ver com comida. Pô, Balu. Balu, é um prazer ver você falar no programa, Balu. Você às vezes só fica olhando. Às vezes você só fica olhando. É muito bom você falar, pô. Fica olhando. Uma amiga minha, ela morava... Ela trabalhava na Nova Zelândia. E o idioma local é inglês. E aí a mãe dela foi visitar... Mãe dela brasileira foi visitá-la na Nova Zelândia. Ah, foi minha filha lá na Nova Zelândia. E foi pra Nova Zelândia. Ficou algumas semanas, duas semanas na casa dessa amiga minha. E aí essa amiga minha trabalha, trabalhava lá. Então ela tinha o dia a dia dela. Falou, mãe, você fica aqui. Você se vira e tal. A mãe dela... Sabe aquela mulher? Meu, eu não quero ficar em casa. Quero... Vou me virar. Vou me virar. Não falo nada de inglês. Falo igual esse italiano. Mas eu quero fazer minhas coisas. Falei, não, mãe, não sei o que. Daí ela falou, tá bom. Faz suas coisas. Ela falou, não. Me dá alguma coisa pra fazer. Ela falou, ó. Deixa eu fazer compras. E anotou. Você faz as compras. Ah, mas quero... E essa mãe, essa amiga minha, ela é muito, muito religiosa. Você pode lembrar da minha mãe porque ela era muito religiosa. Na missa e tudo mais. Eu falei, se eu quero ir na missa. Eu falei, mas você não fala inglês. Não, mas eu quero ir na missa. Rezar não tem idioma. É em latim? É em latim? Tá valendo. Aí ela foi pra missa. Assistiu a missa. Ouviu a missa em inglês. Bem, obviamente, não é nada. Voltou e falou, nossa, o padre é incrível. E adorei. Simpático. Todo mundo gostando. A missa cheia. Eu quero que você explique pra ele que eu adorei a missa dele. Que ele é muito simpático. Tudo que eu falei aqui. Ah, simpático? Ele escreveu um texto. Tá aqui, mãe. E deu. É só você entregar pra ele. Tava lá. Minha mãe gostou de você. Você é simpático. Você adorou. Ela é brasileira. Não fala nada. Ela levou. E ela deu. Acabou a missa. A segunda missa que ela tinha em inglês. Ela deu o vado. O padre olhou pra ela. E sorria, assim, tipo, pra ela. Sabe? Sorria. Voltava. Sorria. Quando ela volta pra casa. Aí eu... 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 Dei o papel pro padre. Aí. Ah, ele sorriu só. Tal. Acho que ele não entendeu muito bem. Tá certo. Aí quando ela foi ver, a mãe entregou a compra de supermercado. É. Eu tô falando. Cebola, lagrião. Eu lembro. Óleo de tomate. Você tá pedindo caridade. Foi eu pedir caridade. Na igreja. É. Leite em pó. Ela falou assim. Nossa. Você deu a lista do supermercado pro padre. Ela ficou assim, roxa. Ela falou. Não, agora você vai ter que explicar que a culpa foi sua. Ela falou. Não, mãe. Lógico. Você vai explicar que a culpa foi sua. Foi o terceiro dia na missa, arrastando a minha amiga. Agora você vai lá pro padre. Explica essa porra. Eu não sorriu. Você me deu graça. Ela foi lá. Desculpa. Olha. A mãe não fazia. Aí o padre. Ah, bem que eu entendi. Eu peguei o papel. Não fazia nenhum sentido. Não sei o que. Ela queria pedir desculpa. Ela queria que eu peguei desculpa. Que horror. Que horror. E serviu de intérprete pra mãe e do padre. Que horror. Agora a gente vai lá pra mim. Você vai falar pro padre. Não, mãe. Não. Você vai lá pra mim. Você vai falar pra mim. Eu tenho uma história clássica. Clássica dos anos 80. Eu tinha um amigo que tinha ido pra Disney. Com uma galera. E tinha um quarto que tinha três meninas. E elas chegaram pra ele assim. Meu, você não acredita que aconteceu. Orelha. E o que aconteceu? Não. Então. A televisão do nosso quarto tinha quebrado. E daí a gente ligou lá pra outra escuta. Olha. Precisava. Ela falava inglês direitinho. Ah, então. Olha. Quebrou a televisão aqui do quarto. Vocês não podem. Nossa. Tá totalmente off topic isso. Então. Você não pode mandar alguém pra consertar. Não tá pegando canal nenhum. Não sei o que lá. Tal. Daí foi um cara lá. Começou a mexer. E tal. E elas assim. Nossa. Em português. Nossa. Que gostoso esse cara aí. Nossa. Mas nossa. Olha só. Não sei o que lá. Tal. E o cara falando inglês com ela. Não. Mas qual o problema? Ah. Isso aqui. E aí ficou falando delas assim. Nossa. Que pedaço de mau caminho. Não sei o que lá. Daí o cara terminou. Terminou de consertar tudo. Falando com elas. Olha. Tudo em ordem. Tudo em ordem. Tá. Então beleza. Então obrigado. Obrigado. Daí na hora de sair. O cara abriu a porta. Olha. Qualquer coisa. Em português. Qualquer coisa é só me chamar. Viu? Aí fechou a porta. Sabia. Sabia que ia uma delícia. Elas queriam morrer. A última. Eu prometo. Essa tem a ver com corrida. Tá. Então manda a bola. Volta à Ilha de 2013. Eu acho. A gente tava no Majestic. Que é o hotel da prova. Tava pela ASICS. Então tava lá no hotel. Onde é a entrega do kit. Quem já correu sabe qual é o hotel. E aí. A gente ia sair. De quinta pra seta. O pessoal do marketing. Dizia. Vamos sair. Vamos sair. Desistiu. Todo mundo afinou. Vamos sair. Vamos todo mundo dormir cedo. Aí. A Maroca resolveu pedir comida pelo interfone. Falei. Não vamos. Já que ninguém vai sair. Vamos pedir jantar pelo interfone. Foi lá e chamou o jantar. O que a gente fazer. O jantar aqui pro 218. Ah. Só que. Ah. Acertou o jantar. Beleza. A gente ia ser meia-noite. É. E vai. E dá meia-noite. Meia-noite e meia. Nada. Uma da manhã. Liga a espina. Daí começa a ligar. Dando bronca com a mulher. A gente não comeu nada. A gente tá azul de fome. E aí? Vocês não vão entregar? Aí. Não. Mas a gente entregou. A gente tentou entregar. Vocês não atenderam? Não. Tenta de novo. Porque a gente não viu nada. Aí vai. Dá mais uns minutos. De novo. Mas cadê? Não. Tentamos. A gente tá tentando aí nos 228. E nada. Ah. Tinha mandado o serviço de quarto para um outro quarto. Mas era de madrugada. Nossa. Acordou os caras. A gente não tomou de madrugada para um outro quarto. Como ele espinafrou a recepção. Pô. Cuida que ele não chega. Mas bom. Nossa. Pelo amor de Deus. Mistureva. E se eu te só perguntar aqui. O do Marcelo Taíde. O Nish já tava respondendo. Mas tem esse recurso novo aqui. Ele falou qual a probabilidade de participar da maratona de Nova York sem ter conseguido tempo. Cara. Primeiro. Nova York dá para você fazer por tempo. Mas você tem que ser um corredor muito rápido. Se eu não me engano. Você tem que ter abaixo de três horas para os homens. E ter um tempo parecido para as mulheres. É 3,10 para mulher e acho que... É 2,50. É o negócio assim. Daí você tem a vaga garantida. É para a idade de 40. Isso. É vaga garantida. Agora você também consegue, Marcelo, se inscrever por agência de turismo que você já compra com a vaga garantida. Você compra o pacote. Porque isso é um acordo que a maratona de Nova York tem com várias agências de turismo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Você compra o pacote e no pacote já tá incluída a inscrição. Só que em geral esses pacotes são um pouco mais caros. Porque tem os hotéis que são conveniados com a maratona de Nova York. É tudo tipo 4 estrelas. Manhattan. Você sabe como é que é. Tipo 200 dólares a diária. É, as comunidades, né? Dança, do cacete, né? Exatamente, exatamente. Então... É isso. Aliás, agora vamos falando... A gente já falou... Ah, só terminar rapidamente antes do Nish ir embora, que ele vai ter que ir embora. Só falando daquela coisa das personalidades que correram à prova, né? O Ethan Hawke, aquele ator que correu, fez 4,25. E o James Blake, por falar, falamos em tênis, o James Blake fez 3,51. Legal, né? É, mas esse é atleta, hein? O James Blake é atleta mesmo. O James Blake, inclusive, ele estudava... Ele é de Nova York, o James Blake, né? Ah, tá. Ele estudou na Maratona. Oh, também. Como? O Lance Armstrong correu de novo. O negócio assim, eu tinha visto umas fotos, cara, também. Eu nem sabia que ia correr. Tá. É, hoje em dia ele não consegue tanta mídia, né? É, eu também. O Balô caiu, o Balô caiu. Ah, mas tava tentando de novo. Então, então... Então, agora, e aí? Foi a primeira vez que você foi pra Nova York. O que você achou da prova, baseado nas experiências que você tem, já de ultras e maratonas no exterior? Fala pra gente. Bom, o negócio é o seguinte. A Maratona Nova York, realmente, não é uma prova totalmente flat, totalmente plana, mas também não é um bicho de sete cabeças, né? Quem correu de São Paulo, por exemplo? Eu acho São Paulo muito mais difícil que Nova York, em termos de altimetria. Não vamos falar de clima, né? Porque o clima, realmente, lá, evidentemente, é muito mais tranquilo que São Paulo, etc, etc. Apesar de ter feito um certo calorzinho, assim, né? Chegou a 16, a 7 graus. Pra quem... Eu larguei na onda 2, né? Já larguei um pouco mais tarde. São quatro ondas em Nova York, né? Opa, quatro. Agora apareceu. São quatro ondas. Quatro nada. Cadê o... Quatro ondas. Quatro ondas. Tá vendo aqui meu dedo, né? Assim, quatro ondas. Quatro ondas. E aí, as ondas vão saindo de acordo com a sua velocidade, né? Primeira onda é mais rápido, segundo, né? E terceira e quarta onda. 9h50, 10h15, 10h40 e 11h e pouco. Negócio assim, né? Larguei na segunda onda, né? Já cheguei, então, por volta de 1h40 da... Porque eu terminei em 3h58, né? Então, cheguei, basicamente, 1h40 da tarde, né? Ou seja, já peguei o, entre aspas, sol de meio-dia. Fez um solzinho lá, tava quentinho. Corri de manga comprida e cheguei a sentir um pouco de calor e tal, mas nada absurdo. E, cara, Nova York é o seguinte, é festa, velho. É festa. É um negócio... Eu saí, terminei a prova com... Parecia que eu tinha saído de um show de rock, cara. É muito barulho. É muita gente. Nish, eu me lembro uma vez, quando eu fui pra Nova York, pro lançamento de um tênis da Puma, há um tempão, há dois anos atrás, eu tava correndo no Central Park com um jornalista sueco, e ele falou, cara, meu, você tem que fazer a maratona de Nova York, porque é impressionante. Você entra na... Quando você tá na ponte, você entra na primeira avenida, você fica correndo assim, cara, que é um barulho, as pessoas berrando. Você fala, meu, é incrível. É isso aí. Ah, então. É a lenda da... É aquele negócio de você... Porque, assim, em Nova York, onde não faz barulho? Nas pontes. Porque as pontes ficam nas pontes, né? E não tem uma, duas, três, quatro, cinco pontes lá, né? A da largada, a Verrazano, é a mais comprida de todas, né? E é complicado, mas você tá largando, né? E tá cedo. Depois você chega no Brooklyn, festa, 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 festa. Williamsburg, festa, 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 festa. Você passa, festa, festa. Chega no Queens, festa, 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 festa. Aí você entra na Queensboro Bridge, né? Que é uma ponte também comprida. É uma principal ligação entre o Queens e Manhattan, né? É uma ponte comprida, com uma subida relativamente boa. E ali é uma ponte que fica embaixo. Assim, tem a ponte de carros, que é onde você corre. E em cima tem dois elevados sobrepostos, que são o metrô. O metrô indo e o metrô vindo, né? As linhas, sei lá. Então, o que acontece? Ali até faz frio, porque vem o vento do rio Hudson, né? De lado, né? E é silencioso. Acho que esse é o contraste. Porque quando você termina a ponte, você faz um hairpin, né? Você é quase centímetro graus. É uma saidinha bem de cento e oitenta mesmo, né? E entra na primeira avenida. Eu achava que quando estivesse terminando a ponte, já ia vir o... Não é bem assim. Vem baixinho, né? Porque você tem que fazer o hairpin, o som não faz curva, né? Mas, lógico, aí você entra na primeira avenida... E a primeira avenida inteira, cara. Você sai lá do meio de Manhattan, lá de Midtown, não sei o quê. Você sobe lá pro Harlem e... E a primeira avenida é larga. Ela é bem larga, né? Mas mesmo assim... Aí você tá cansado, mas... Você não aguenta mais um... Não, aí você cruza pro Bronx, né? Cruzou pro Bronx, pontezinha, uma pontezinha... Chegando no Bronx... A gente fica pouco tempo no Bronx. Coisa de um quilômetro, quilômetro e pouco, né? Porque aí faz umas curvinhas e volta de novo pra Manhattan. Mas nesse um quilômetro e pouco, também... Vai festa, o Michael Jackson, a galera... Pessoal, pá, pá, não sei o quê. Foi uma zona desgraçada, né? Volta pra Manhattan e cai na 5ª avenida. E na 5ª avenida, são dos dois lados, né? Na 1ª avenida é só de um lado. Por quê? Porque do outro lado quase não tem mais... Não tem mais nada, né? Tem duas ruas e uma rua, duas ruas, sei lá. Alguma coisa do tipo e já tem o rio, né? Na 5ª avenida, não. Tem gente dos dois lados. 5ª avenida é dos dois lados, claro. A 5ª avenida é clássica. Exatamente. Aí chega no Central Park e continua. E assim, cara... Como eu falei, tem umas subidinhas que são as pontes, né? A 5ª avenida, ela é uma subida, né? Sim. É discreta. Principalmente no sentido, no sentido que você pega, né? Ela é só... Ela é discreta, não é pesada. Mas é que você tá cansado ali, você tá com 36, 37 quilômetros na lomba, né? Onde você já quebrou. Se você já quebrou... Quer dizer, se você quebrar, você quebra ali, né? Se não tiver 100%, e eu vi muita gente quebrando ali, realmente, né? Tá. Quebrando um pouco antes na ponte, ou na ponte do Brooklyn, do Bronx, pra 5ª avenida, ou já quebrando a 5ª avenida. Porque é uma subida longa, lenta, lenta, lenta... Então, nesse ritmo que você tava correndo, então, as pessoas quebram bastante em Nova York? Quebram. O problema é que, assim, quebram bastante, mas também tem muita gente que continua, né? Eu fui ultrapassado e ultrapassei o tempo inteiro. É uma prova legal, realmente, você tá sempre com alguma pessoa do seu lado, sempre tem gente do seu lado, mas, ao mesmo tempo, não tem aquele negócio de correr todo amassado, né? Tá. É uma proporção boa, assim, vamos dizer assim, né? Porque, justamente, causa escalonamento, você larga com pessoas do seu ritmo, essas coisas todas, né? Então, mesmo que você fique um pouco pra trás, um pouco pra frente de relação ao seu ritmo, você é uma ovelhinha desgarrada em relação ao pacotão lá de 3,40, 3,50, 4, ou 3,30, 3,20, sei lá, como se for mais rápido ou mais devagar. Eu larguei exatamente na baia das 3 horas e 40, né? Do lado do cara do marcador de ritmo de 3 horas e 40, né? Só que, como eu não tava em boas condições físicas, já que eu tô gordo, não sei nem, papapá, assim, acho que na primeira, no primeiro quilômetro, o cara já foi embora, né? Já não conseguia acompanhar. Já vi que tava difícil, eu fiquei do lado do cara de 3,45, um tempão, até eu ir no banheiro, né? Mas é legal, a prova é muito bem organizada, realmente, não tem como falar, é abastecimento a cada milha, então você pode escolher, ah, você não quer tomar água aqui, quer tomar água na frente, tá bom, toma água na frente. É a cada milha mesmo, né? É muito legal isso. Não só o posto, e o posto sempre tem água e gatorade, né? E o banheiro, né? Sempre tem vários banheiros, água e gatorade e vários banheiros, água e gatorade e vários banheiros, tem um posto de gel também, se você precisar e tal, enfim, e festa, festa. Eu não sei como alguém consegue correr de iPod ou de som, porque é som o tempo inteiro. O Nelton falou que correu com o fone de ouvido? Não, não dá, porque primeiro que acho que dá bafo, tem que ser um, aqueles mesmo bem, né? Aquele intra-auricular. Intra-auricular, ou muita gente com beats ali, né? Aquela coisa enorme. Exato, né? Aí com redutor de ruído, aquela coisa toda. Segundo que é legal, cara, você vai passar nos lugares e tem vários tipos de som, né, meu? Muitas bandas, né? Legal, legal. Muitas bandas? Muitas bandas são 30, e olha que brinquedo também, 10 km, 12 km, uma coisa assim. É menos de uma por... Tem uma banda ali específica, não sei em que milha que era, acho que é a nona milha, não sei o quê, que eles tocam a música do rock o tempo inteiro. Ah, mesmo? O tempo inteiro, fica em loop. Tipo, aí vai, né? Nishi, você faz de novo? Faz de novo essa prova? Recomenda? Talvez um dia eu faça, viu? Porque é uma prova que eu... Bom, recomendo, recomendo. É uma experiência diferente. Lógico, que é a primeira major, né? Não sei como são as outras majors. Eu imagino que não deva ter esse nível de festa, mas deve ter outras coisas melhores ou piores, feira, ou percurso, evidentemente. Você gostou da feira? E aí? E a feira? É legal? A feira, cara, a feira é o seguinte, a feira é legal, grande, muita gente, preços estavam ótimos em dólar, péssimos em real. Não sei o que é, né? Mas muita gente, realmente, bacana. Mas eu achei a feira... Eu e alguns amigos achamos a feira da Conrad melhor, inclusive, que a de Nova Iorque. A feira da Conrad eu acho mais legal que a de Nova Iorque, por exemplo. Tem muita coisa na Nova Iorque, todos os grandes marcos estão lá, exibindo, papapá, papapá. Mas a feira da Conrad é mais divertida, porque tem massagem, tem não sei o que, tem mais coisas pra você ficar passando tempo lá, né? Tá, tá. Mas, enfim, é uma puta feira enorme, puta feira grande pra caramba. Então, de qualquer forma, nossa, faz a festa ali se você tiver com bastante verdinha, né? Se não tiver, é paciência, né? Fica olhando que nem eu. O Valdu, não, você tá com um feedback aí em algum lugar. Acho que eu vou ser o início que tá sempre prazer ouvir. É, pode ser. E a última coisa é que, na verdade, lá tem duas, tem uma feira, né? É uma expo, né? Mas também tem um pavilhãozinho, onde você também... Aí o pavilhão lá no Central Park, né? A feira é lá longe, no Javet Center, que fica ali perto da B&H, né? Eu creio que é, 36 ali, perto do final da Highline, né? E o pavilhão, não. Fica lá no Central Park, perto da sede da prova mesmo. Um pavilhãozinho legal, tal. Tem umas coisinhas também. Dá pra comprar coisas lá, além de comprar lá na feira. De qualquer forma, você também pode pegar... Tem o ônibus da Expo, que vai até a Paragon, também. Também você pode comprar, né? Exatamente. A Paragon tem desconto nessa época, né? Tem desconto. Eu não fui lá, mas tem desconto. Sobre que tinha desconto e tal. Enfim, cara. E de distintas nações também, muito divertido, assim. Bacana. Delegação brasileira, legal, tal. Mas a Indiana deu um show, né? O que você comprou lá? O que você trouxe lá? Não, você comprou... Comprou alguma coisa? Não, nada de muito relevante, assim. Também lembrancinhos pra minha família, tal. Tipo, um copinho da Maratona da Nova York. Não, eu não sei de corrida, pra você ser jogado, pra você... Não, então, não... Não, pra quem quer comprar alguma coisa, é que eu tenho tudo. Praticamente, eu tenho tudo que eu preciso, né? Tênis, short, camiseta. Tem, lógico, tem. Garmin, quem tá precisando de um Garmin, quem tá precisando de um GPS, Timex, Polar, sei lá o quê. Tem tudo ali, né? Tem todos... Tem... Você tá querendo comprar gel, tá? Lógico que vai achar gel. Você vai achar tudo ali. Tem... Quer um Power Bell, um cinto de hidratação? Vai, você vai achar, cara. Você quer comprar uma camiseta diferente? Você vai achar. Quer comprar uma testeira pra correr que nem o cara do filme do Juno, lá, tal. Vai achar, cara. Você vai achar tudo ali. Isso pode ficar tranquilo, né? É que eu que não precisava, né? Tem, tem tudo ali. Ô, Nishizaki, você tem que sair agora? Exatamente. Obrigado pela sua presença. Ah, é só falar... O William Braga perguntou quanto custa a inscrição. Quanto que é? É 395, é isso? É, o negócio é assim. É. 385 dólares pra estrangeiros. É, e conta também os 10 dólares que você paga pra... Pra inscrição. Pra sorteio, né? Do sorteio, é. Exatamente. E medalhinha aqui. Bonitinha a medalha. Opa! Aí, a medalha. Medalha bonita, grande, pesada. E realmente... O que tem na parte de trás? Na parte de trás tem uma... Tem... Tava falando cinco boroughs, né? Queens, Bronx, papapá. E tem um lugar ali pra você botar seu nome e seu tempo, né? Legal, você pode gravar. Não tem que fazer isso, mas... Data, tal. Bonita a medalha. Uma das mais bonitas que eu tenho. Legal. Aliás, pós-prova também é show, viu? Os caras... Nossa, é bem... Você é bem tratado lá. O cliente satisfeito volta sempre, né? A coisa... Você fez o lance da medalha, de ficar andando com a medalha. É legal pra caramba. Eu andei um pouquinho com a medalha, né? Andei, sim. Andei só à noite, né? No dia seguinte... Só falar pras pessoas, olha, pessoal que vocês estão assistindo, tem uma coisa muito tradicional de você andar com a medalha da Maratona de Nova York no mesmo dia da prova ou no dia seguinte. E as pessoas ficam o tempo todo, ó, parabéns, parabéns. O Lauter Nogueira me disse que quando a mulher dele correu a Maratona de Nova York, eles pegaram logo depois da prova. Eles foram no McDonald's, assim. Tinha uma fila imensa. E ele com a mulher dele, a mulher dele com a medalha. Daí a caixa chegou assim... Ei, ei, você, você. Ela, eu, é? Você aí com a medalha, Maratona de Nova York, é? Pode vir pra frente. Daí ela foi meio constrangida. Os caras da fila... Oh, congratulations! Não, não. O Lauter, caramba, cara, que legal. É, eu não tive nenhuma experiência dessa, assim, mas, assim, muita gente falando com o Gartolejo, perguntando como é que é o negócio. Good job, good job. É, andando aí, aí se encontra um outro maratonista no metrô, o cara já vai dar um touch em você lá, não sei o que, pá, 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 boa, não sei o que, essas coisas todas realmente acontecem mesmo, né? E no aeroporto também. Quem te deu um touch? Você recebeu um touch das pessoas, é isso? Um touch, o pessoal ficou dando um touch, um touch em você. Se você faz isso, tem um toque, né? Beleza, beleza, Nishi, valeu, obrigado aí, cara, pelo seu depoimento. Parabéns pela prova, parabéns. A participação lá na prova, a foto ficou sensacional, a foto que o Sérgio publicou. Isso, a foto da Fernanda. A Fernanda, pô, a Fernanda tava lá, nós chegamos a quilômetro 40, tava tirando foto adoidado, evidentemente, né? Aliás, lembrando que ela tá, o Sérgio já falou, mas ela tá sendo, tem uma exposição sobre a Maratona de Nova Iorque lá no Museu da Cidade de Nova Iorque, fica lá na Rua Senha, negócio assim, lá em cima, né? E tá lá, tá lá, três fotos da Fernanda Paradiso lá, várias fotos muito legais ali, vale a pena, cara, tem várias exposições no museu, eu só fui na Maratona e achei demais, apesar de ser curtinho, gostei. Museu em Nova Iorque é uma coisa complicada, velho, porque é tudo muito legal, né, velho? Esse eu nem conhecia, nem sabia que existia esse museu. Museu da Cidade de Nova Iorque, né? E fica ali, né, margeando também, um dos museus que fica margeando o Central Park, né? É, mas esse fica numa região um pouco isolada, porque os museus que eu sei, que eu conheço lá, ficam do outro lado do Central Park, né, do lado oeste, né, esse fica no lado leste. Ah, não, mas o Metropolitan fica do lado leste. Ah, é verdade, é verdade, agora eu tô, é, não. O Metro fica, o Museu de História Natural que fica do outro lado, né? É verdade, é verdade, não, o Metro fica, é verdade. O Metro, ele, inclusive o Metro entra no Central Park, né, ele faz uma volta no Central Park. É, exatamente, e aí o Metro fica ali perto mesmo, realmente, né? Mas enfim. O Metro é foda, cara, eu fui lá, fui na parte dos quadros, olha, um Rembrandt, olha, outro Rembrandt, outro Rembrandt, porra, uma sala só de Rembrandt, que absurdo isso aqui, porra! É, mas aí você pode ir no Rembrandt Museum em Amsterdã, aí você vai achar bacana também. Ah, é, não, é, não, sem dúvida, sem dúvida. Não, é que não, na verdade eu fiquei chocado, foi o primeiro lugar que eu fui num grande museu, dois grandes museus, né, o Museu de História Natural e o Metropólito, eu fiquei chocado, né, porque a gente fica acostumado a ver as coisinhas pequenas aqui, ah, exposição do Egito, reprodução, reprodução, aquelas coisas, como é que fala? É... Como é que é o nome? Esqueci, eu sei que você está falando aqui. Você sabe o que eu estou falando? É tipo... É isso? Imitação, né, tipo, sei lá. Réplica, 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 o Ian Varela e o Déss. Réplica, réplica, cara, não tem nada réplica lá, mano, porra, é foda. Olha, você fala, olha, um esqueleto de dinossauro enorme, ah, legal, você vai, outro, tem dois gigantes, três, quatro, enorme, você fala, cara, pelo amor de Deus. Não, não, é grandioso mesmo, você sente no filme, até porque a gente assiste muito filme, né, então... Aliás, tem uma dica, tem uma dica para quem está assistindo aí, tanto no Metropolitan como no Museu de Arte Natural, dá para você dar uma de brasileiro, ó. Você chega num caixinho ali do lado e fala assim, escuta, eu quero fazer uma doação para o museu. Aí os caras, tá bom, de quanto que é a sua doação? Eu quero fazer uma doação de um dólar, o cara, você dá uma doação de um dólar e te dá o ingresso. Porque todos os objetos que estão lá, muitos objetos que estão lá foram doação de caras que ganharam o nome da sala e não sei o que lá. Então é tradicional isso, né? Poucas pessoas sabem disso. Mas se você, eu quero fazer uma doação de cinco dólares, o ingresso é quinze, vinte dólares, você dá cinco, o cara te dá o ingresso. Muito bom isso, né, olha o exemplo. Eu não aprendi com outro brasileiro, mas na verdade poucas pessoas sabem disso, né? Só me resta deixar vocês depois dessa. Valeu, Anish, valeu, obrigado, hein? Falou, Balu, falou, Sérgio, falou todo mundo. Eu devia ter falado isso para você antes de você viajar, né? Desculpa aí. Não, eu só acho que eu não sabia. Você sabe também, mas não fez, né? Tchau. Ok, falou, Anish, obrigado pela presença aí, mano. Bom, agora continuando aqui com o Balu, Balu, vamos comentar. Eu sei que talvez seja um assunto não muito caro a você, mas eu queria comentar com as pessoas que estão assistindo aí uma coisa que aconteceu essa semana, na semana passada, que eu recebi um e-mail da assessoria de imprensa da ASICS do Brasil, olha, atenção, vai ter um lançamento de um tênis sensacional. E com essas palavras, cara, o melhor tênis de corrida de todos os tempos. O e-mail da assessoria de imprensa da ASICS falando isso, sendo que é uma coisa que eu escuto do pessoal da Adidas, né? Que o Ultra Boost é o melhor tênis de corrida de todos os tempos. Falei, bom, tudo bem. E daí tinha lá um vídeo, um link para o vídeo desse tênis aí e tal, o Meta Run, não sei o que lá, com todas as características técnicas ali. E, pô, beleza, fui lá, vi o vídeo, assisti, depois eu recebi uma mensagem no Facebook falando, olha, Sérgio, olha só. E tinha a foto desse tênis. Falei, cara, como é que você conseguiu essa foto, cara? Ah, meu, tá em um frame do vídeo da ASICS que tem essa foto. Então, é mesmo, fui lá, baixei o vídeo e peguei, capturei o frame e outros frames ali que tinha mais características, eu fiz o post no Correio do Norte e tal. E, cara, daí depois o pessoal da ASICS entrou em contato comigo, Sérgio, teve um problema. Foi um erro da ASICS do Brasil, não era para ter saído esse vídeo e tal. Esse vídeo porque tinha essa imagem do tênis, tinha um embargo internacional. Embargo internacional significa que ninguém pode saber dessa imagem, tem que guardar, ninguém pode mostrar. Teve um erro, a ASICS podia ter colocado um vídeo de 15 segundos no ar, colocou um de 30 segundos, e acabou vazando essa imagem. Mas o meu questionamento, na verdade, não é ter mostrado o tênis ou não, que depois eu tirei, pediram para eu tirar, eu tirei. Mas é o fato da marca colocar assim, ó, é um tênis revolucionário. Cara, eu tenho um grande problema com essa palavra. Como alguém, como um tênis, eu fiz um periscope até hoje sobre isso, como um tênis pode revolucionar a corrida, um tênis ser revolucionário para a corrida, quando que a revolução, entre aspas, que a gente viveu alguns anos atrás, com a coisa de tênis, de tênis minimalista, correr descalço, que é você voltar a entender que você não precisa que o tênis seja uma coisa essencial para você render bem na corrida, né? Você repensar o tênis, as marcas passaram por isso. E no caso desse tênis, estava lá assim, olha, a gente está usando um composto de EVA que é 50% mais leve que o padrão usado na indústria. E daí eu falei, porra, mas 50% mais leve que o padrão da indústria. Só que o Solite, que era o EVA, que a Esques usava especial, ele é 35% mais leve que o EVA usado pelo padrão da indústria. Então, quanto que é essa? Eu sou ruim de fazer proporção. O Balu, que é um cara que entrou na pole, deve conseguir fazer isso para mim. Se um era 35%, o outro é 50%, o quanto esse daí é mais leve que o que era feito, o Balu? Não, uns 10%, 15%? Não, né? Menos de 20%. Menos de 20%, menos de 20%, né? E daí tinha outra coisa falando, porque esses tênis, as marcas têm essa coisa de querer fazer a peça de estabilidade, ou de guiar a sua pisada, de ser feita em fibra de carbono. Então, ele falou, bom, beleza, então esse tênis talvez seja bem leve, porque o EVA é um pouco mais leve, a peça de estabilidade, que usualmente era feita em TPU, feita em fibra de carbono, deve ser mais leve, mas aí fica faltando todo o resto ali, né? Quanto que ele pesa? Quanto que ele tem de drop? Ele é flexível, parece que ele fala, não, o tênis é bem flexível e tal, né? Flexível do início ao fim. Eu fico pensando o que para vocês é uma revolução no tênis. Balu, para você, o que seria revolucionário em um tênis? A ideia do Boost é muito interessante, né? Você tem uma espuma super leve, só que é um tênis todo estruturado. Você pega os modelos, o Adios Boost, por exemplo, às vezes ele é até mais pesado que o seu normal. Você fica naquela neura de querer colocar a tecnologia que você inventou, e você deixa o tênis mais estruturado. Eu não vou lembrar de cabeça. Tem alguns modelos, repito, a Adios Boston, a Adios Boston Boost, que é mais pesado que a Adios Boston, ou mais pesado que o Adios. Porque, assim, você inventou a tecnologia, você tem que justificar. E aí você coloca algo num tênis que não tinha nada. Ele prezava pela leveza porque ele tinha pouca estrutura. Agora você tem que colocar o que você tem que fazer jus ao que você tanto investiu. Então, é uma tecnologia leve? É, o tênis é leve? Não, não é leve. Ou seja, é um... Pergunta da producente. Não existe revolução marcada fora marcada. Pô, Balu, imagina, assim, a impressão que eu fiquei dessa história toda do Bush, eu tenho uma ligação legal com a Adidas aí, eu tenho uns projetos que eu faço com eles, é muito legal. Mas, assim, a impressão que me dá, assim, é que, cara, pô, o TPU é mais leve que o EVA. Só que a impressão que eu tenho é que, meu, deu na mesma, né? Porque os tênis não abaixaram de preso, né? Não tem uma redução substancial. Sendo que você sabe que é um material mais leve, né? Cara, uma coisa que eu aprendi pesquisando sobre tênis é que, cara, claramente, é tudo igual. Você coloca o nome que você quiser pra sua tecnologia. Então, por exemplo, agora eles estão falando que não vai ser mais gel, vai ser X gel da tecnologia. Quando você fica, você deu um nome, você cria um nome diferente e você cria, você cria algo especial. Então, colocar na empresa um nome de tecnologia diferente é só pra florir a história. Esse produto pode ser mais éfico, a tradicional pode, mas quem diz que leveza é necessariamente melhor? Porque, até então, a marca se orgulha de ter um... um tênis cheio de suporte e tudo mais, ah, pega o caiano, parece um tijolo, lindo, parece um tijolo. A marca se orgulha de ter um tênis que é grande. Olha, tão grande, mais é melhor. Aí lança um produto que é menos. Se não, não, menos é melhor. Então, primeiro você decide o que é melhor, depois você vai me avisar. Eu não sei se é mais melhor ou menos é melhor. A leveza, por si só, não é necessariamente melhor. Eu acho, eu, meu pessoal, acho que quanto menos estrutura, melhor. Ah, eu também, você sabe que a gente compartilha esses pensamentos. A questão do... É complicado explicar isso, mas assim, o baixo... O minimalismo, consequentemente, ele tem baixo peso. Uma consequência do minimalismo é o tênis ter menos peso. Então, e eu acredito muito, também pessoal, que o minimalismo é melhor ao corredor. Não a 100% dos corredores, mas ele é melhor aos corredores. Só que o baixo peso do tênis não é o baixo peso que faz o minimalismo ser melhor. Não é isso. É a redução de estrutura que faria o tênis ter melhor. O baixo peso é um marcador de minimalismo. Ele não é causa, ele é consequência do minimalismo. Quando você tira... Se você faz uma tecnologia, agora vai ser o... Meta Run. Se amanhã seja o Meta Run 3, Meta Run X. Você pode até fazer um tênis mais leve. Mas não é... A leveza não é a causa da melhora. Ela é uma consequência da melhora. Então, não é retirar o peso do tênis que o fará melhor. E sim, retirar a estrutura do tênis. E quando você vê a foto do Meta Run, que já tem aí pra gente ver, é grande, cara. Não é o tênis normalista. Então, pra mim, assim, não funciona. Funciona. Vai ter gente que se adaptar bem? Sim. Ele é revolucionário? Não. Porque revolução não se faz com hora marcada. Você faz pelo Twitter. Não é assim que acontece. Se a gente avisar, gente, amanhã eu vou revolucionar. Não é, não é isso, não é. Ah, o Boost, eu olho o Boost, eu acho o Boost lindo. Lindo. Ele parece um tênis... Nunca corri, nunca... Eu já pisei com ele, mas nunca corri. É um tênis lindo. Ele parece ser muito bom. Só que não é você usando o eslogan melhor tênis todo o tempo, que ele vai se tornar o melhor tênis todo o tempo. E parece um tênis agradável, eficiente. Pra mim, tem muita estrutura. Muito, muito. Tira muita coisa. Não, na verdade, o Ultra Boost... Na verdade, o Ultra Boost não é um tênis com estrutura, cara. O problema é que ele é muito alto mesmo. Mas ele... Sim, tem um problema no sentido de... Tem sobra. Tem sobra no tênis. Quando eu falo estrutura, tem sobra. Ele não é pesado. Ele não é leve. Ele é mais leve do que a média, vamos dizer assim, mas ele ainda é grande. Quando eu falo de estrutura, ele é grande. É grande. Meu, tênis grande, cara. Eu não sei o drop dele, mas a impressão que dá que tem um drop alto... Eu tenho uma ideia de cabeça. Que dá a impressão que tem um drop alto, também ele é grande. Ah, é um tênis bom? Parece um tênis bom. Mas é o tênis que eu acho ideal? Não, longe de ser ideal. Claro, né? Tem muitas coisas. Tem muitas variáveis aí. A gente já conversou bastante sobre essas coisas, sobre técnico de corrida, que eu acho que é a coisa mais negligenciada que tem aí pelos técnicos de corrida. Com algumas exceções, claro. Porque, meu, olha, bicho, eu voltei a correr bastante e tal. Daí, meu, eu vejo as pessoas correndo. É impressionante, cara, como as pessoas correm errado ainda, sabe? E não tem muito o que fazer, entendeu? Não tem muito o que fazer, porque as coisas do tênis, o tênis com muito conforto deixa a pessoa mais acomodada mesmo, né, cara? Sim, gente, o tênis deixa o atleta muito responsivo. Tipo, ah, joga, terceiriza o trabalho. Ah, tênis, cuida aí pra mim do... Cuida pra mim aí do joelho pra baixo que eu faço o joelho pra cima. Tremendo. A pessoa acaba confiando, a pessoa acaba confiando mesmo, né? Confiando. E, na verdade, não é só isso, né? A gente sabe que, com o tempo, a pessoa vai usando vários tipos de calçado, não pra correr, né? E você perde esse gesto natural. E você tem... Desde que você é criança, você vai perdendo, né? Você vai perdendo as noções de como fazer, né? Da forma certa, né? É, eu acho que... Eu não acredito que vai vir nada... Não espero nada de especial. O Boost me surpreendeu. A tecnologia em si, eu não tenho... Assim, né? Porque é isso, né, Balu? O Boost... Você falou do Boost... É que o... Quando o Boost... Ah, Revolução, Corrida... Mas, pelo menos, tinha aquela coisa... Escuta, mas é um material totalmente novo sendo usado na entressola. Esquece, tipo assim, eu não vou mais usar o EVA. Quer dizer, vou usar o EVA, mas eu vou priorizar essa espuma nova aqui, feita de TPU, que era um material que nunca tinha sido usado mesmo. Completamente, como entressola, né? Então, isso foi realmente uma coisa nova. Então, ah, não, a Revolução, tá bom, vai. Aceito que vocês possam... Usar isso como marketing. Mas, até porque a vida útil do TPU é muito maior do que o do EVA. O EVA tem uma hora que ele para de responder. Então, você fala, não, eu fiz um EVA mais leve. É, mas uma hora ele vai parar de responder de qualquer jeito, né, cara? Vai parar de ter a... Vai parar de ter a maleabilidade ali. Acabou, né? Então... Eu não acredito, não tem... Sendo bem curto... É, tem que ver, né? Tem que chegar, colocar no pé e aí. E aí, o que você acha? Sei lá, né? O Fábio... O Fábio... O Fábio... O Fábio Rosolém... Fábio Rosolém... Falando... Bom, não vai falar nada na G4, Brasília? Bicho, olha... A prova é agora, esse final de semana, mano. Não tem muito o que falar, não. 21 quilômetros é Brasília. 21 quilômetros é Brasília. É uma prova excelente para você fazer o melhor tempo do seu ano. Mas não contanto que esteja uma boa temperatura lá, né? A prova... O que eu sei é que a prova mudou do percurso que eu fiz quando eu corri. Parece que ela é mais rápida ainda. Então, espero que você se dê bem nela, Fabião. Vai para a morte, mano. Vai valendo a alma, que nem o pessoal de Curitiba fala. É uma prova, você torcer para que o clima ajude. Ah, o Magrão falou que acho que vai estar quente a prova. Eu, quando eu corri, estava excelente o clima. Quando eu corri lá, fiz um e trinta e quatro. Pô, estava super bom. Estava excelente o clima. Tinha até chovido e tal. A prova de Brasília é sensacional. É, a prova é para fechar o ano mesmo. Contanto que esteja uma boa temperatura, você vai se dar bem. Sei lá, gente. Uma das cinco melhores meias do país é... É a Gordini Brasília. Gordini Brasília, com certeza. É, lógico. Fazendo o pacote todo, né? Mas dá de legal, bem organizado. Decida. O histórico dela. Colocando no pacote para não dar, sei lá, mão de cabeça. Ser uma das cinco melhores meias do país. Pô, eu estou indo ver se Nogueira falando previsão de calor. Mas no horário da prova está com previsão entre 25 e 27 graus. É, amigo, já é 25 e 27, senta ali na sarjeta, abraço o joelho e chora em posição fetal. Posição fetal, exatamente. Que nem o Robert Klumbe, né? Fica... É, 25 e 27. O que eu concluí era, foram assim, deu 15 e 17, entre 15 e 17 a largada. 25 e 27 já acaba tudo. Escuta, Balu, e esse escândalo aí na IAF, né? Nada de novo no front? É isso? O CBF, IAF, todo mundo tem a mão suja? Cara, eu sou meu tonto, né? Eu acreditava, eu acreditava mais, cara. Depois que deu a apagaiada aí da FIFA, o documentário queniano, sobre os quenianos, documentário sobre os russos, o documentário alemão, o alemão contando dos russos, você fala, cara, é uma máfia ali que se eu sei, para você entrar, você tem que estar bem envolvido. O escândalo de hoje é seríssimo, é de uma seriedade, uma seriedade tão grande que põe em xeque tudo que você tem visto desde 2011, pelo menos, que é a facilidade com que os quenianos conseguem acesso ao doping, a facilidade com que os quenianos têm de sair, de sair livre mesmo com o resultado positivo, um resultado positivo que nunca vem à tona, a facilidade com que os russos se dopam no meio fundo, fundo e marcha, uma facilidade tão grande. Aí eu recomendo, para quem não viu, assistiu o filme do, quem não era, assistiu o filme do Lance Armstrong, então é horroroso o filme, porque você vê, você consegue imaginar quanta gente na televisão está dopada, fortemente dopada e vai sempre te dar para o negativo. Então, você vê o que fica descrente de tudo. Assim, eu não acho, nem falando se acho que sim, acho que não, mas imagina se um cara como o Susan Bolt hoje fosse pego no doping, o estrago que seria para a entidade. Quando a entidade acha que isso é ruim para o esporte, você pode esperar qualquer coisa dela. Então, um chefe na IAF que recebe dinheiro para liberar atletas olímpicos dopados, o cara é capaz de tudo. É porque é isso, Balu, só situar o pessoal, cara, é o seguinte, hoje teve uma denúncia seríssima que o ex-presidente da IAF, o Lamine Diak, ele teria recebido suborno da federação russa para olhar, dar, fazer, colocar panos quentes em resultados de doping do russo. Isso daí, e daí isso mais as acusações que tinham, exatamente do que o Balu falou, do documentário alemão, de um monte de gente que estava sendo, uma série de exames de sangue que estavam sendo ignorados pela federação, cara, só bota mais lama ali, né, mais merda do ventilador, e o Sebastian Coe, que é o cara que acabou de assumir isso para ele, na verdade, assim, olhando pelo lado do Sebastian Coe, para ele é excelente, né, isso vem agora, ele acabou de assumir, ele fala, meu, eu vou cooperar totalmente, vamos embora, vamos pegar tudo, porque o inglês que quer ver, ele quer pegar toda essa coisa, né, foi uma da, a plataforma dele era essa, né, de certa forma. Bem resumida, mais ou menos isso mesmo, é o, o, gente, do altíssimo escalão, né, a AFR estaria ganhando muito dinheiro para não divulgar exames positivos de doping, bem simples, então, na base do check, eles decidiriam quem, quem vem à tona ou não. É, porque essa coisa de doping é exatamente o que você falou, Balu, é, tipo, isso, bom, mas se as pessoas ficarem sabendo que esse cara se topou, e agora? Vai ser uma merda para o esporte, então vamos cobrir, né, vamos segurar, né, exatamente. Eu acompanhava, acompanhava dentro do Nancy Armstrong, até você ver que é uma briga entre químicos, é, perde a vontade, acho que seria parecido, se tivesse uma limpeza geral, a gente acha, no primeiro momento, a gente acha que faria bem para o esporte, na verdade, você perde muita força, o esporte perde muita força. Fica desacreditado. É ruim, né, cara, é muito ruim, cara. É, foi, 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 foi uma bomba, né, velho, uma bomba isso aí, cara, pelo amor de Deus. Bom, gente, é isso aí, são 9h40, é, o Corredor ao vivo está chegando ao fim, a gente volta na semana que vem, né, falar mais papo aí sobre corrida, bater mais, certamente vai, vai, muito mais, muito mais coisas vão aparecer, né, depois dessa denúncia e vamos, vamos ver aí, ah, perguntando se o filme é o The Amazon, The Amazon Lie, é isso que você assistiu? Não, é o The Problem. The what? Deve chegar aí no Brasil como o programa. Ah, The Program, The Program. Ok, é o programa, ok. É baseado nesse, é baseado no, eu acho que é no The Circle of Lies, é, é baseado inteiro no livro, eu não lembro se é o The Circle of Lies. Mas eu acho que o The Amazon Lie é tipo um documentário, não é? Não é um, isso aí é meio que, esse filme que você assistiu é meio que... Eu lembro do David Walsh, mas eu não lembro agora o nome do livro. Tá, tá bom. Beleza. Então, pessoal, é o seguinte, a gente volta, então, na semana que vem com mais um Corrida na Ao Vivo, batendo papo aí sobre esse papo de corrida, trocar uma ideia, acho que provavelmente na semana que vem a gente vai ter mais detalhes sobre esse sênis, esse meta-run, provavelmente já aparece alguma coisa, parece que, se não me engano, tem umas pessoas já falaram que o lançamento é dia 14 de novembro, mundialmente, achei esquisito a ASICS não lançar esse tênis na Maratona de Nova Iorque, né, sempre tem uma ligação forte com a Maratona de Nova Iorque, parece que nem teve o Summit, né, não tem uma coisa essa, Balu, você que trabalhou na ASICS, sempre na Maratona de Nova Iorque, sempre não rolava uma conferência internacional da ASICS, parece que não rolou esse ano, né, não deve ter rolado, né, então, bom, então é isso aí, pessoal, então a gente volta na semana aqui, com mais assuntos relacionados à corrida, lembrando que o Corrida no Ar é um canal no YouTube, batemos o número, batemos 23 mil assinantes hoje, muito legal, a gente tá no Facebook, Twitter, Instagram, também no Periscope, então acompanha a gente nessas redes sociais, esse programa fica disponível no site do Corrida no Ar, depois vai pro YouTube, tem um podcast também, o podcast semana passada não rolou, depois vou juntar os dois, fazer, colocar os dois no ar ao mesmo tempo, obrigado por vocês terem acompanhado aqui o Corrida no Ar ao Vivo e isso só acontece porque vocês estão aí conversando com a gente, beleza? A gente volta então na semana que vem, Balu, muito obrigado pela sua presença aí, velho. Falou, gente. A gente volta na semana que vem, pessoal, então deixa eu só terminar a gravação aqui. A gente volta na semana que vem, Balu, muito obrigado pela sua presença aqui,